Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein, mano? E é o seguinte, hoje é dia da gente conferir a demo jogável de Gravel Wood Hike, tá? Gravel Wood Hike é o que, mano? Ele é um jogo de terror, tá? Bem stealth ali. O jogo acontece dentro de uma escola, onde a gente precisa fugir de dentro dessa escola. A verdadeira armadilha tá dentro dessa escola, tá ligado? O negócio tá bem camuloso. Inclusive, ele já tá no Alpha 2, certo? Depois vai vir o Beta e provavelmente o jogo vai ser lançado. Mas ele tá prometido pra ser lançado em 2021 ainda, beleza? Belezeira, eu tô conferindo essa demo aqui, né? Via Steam, certo? O jogo não tem legenda em português ainda, não tem nada. Mas, como uma galera tem pedido pra mim trazer, eu trouxe pra vocês, beleza? E eu também fiquei um tanto quanto intrigado pra conferir isso aqui, tá? O jogo já começou logo de cara. Wake Up. Acorde. Tá. Ó, você precisa sair da sala de aula, né? Ou saia da sala de aula. Legal. Vamos ver, né? Como funciona a parada. Open the locker. Ah, tá. Os botões aqui. Pica-pia. Mapa da Ásia. Tá, beleza. Quebra-cabeça nesse jogo é o que mais vai ter, né? Vocês podem apostar. Uhum. Mapito da Ásia. Legal, né? Encaixar ele aqui. Vamos ver como é que funciona aqui, se tem alguma coisa pra gente mexer. Mas, é... O visual do jogo, apesar dele ser um tanto quanto cartunesco, tá bem legal, né? Ó. Pegue a chave. Tá. Ah, tem que subir aqui, ó. Sobe aqui. E sobe aqui. Aqui, ó. Pegue a chave. Storage Room. Legal. Aperte pra interagir com a porta, né? Pra abrir a porta. Tá. É aqui. Ué, mas tem algumas outras coisas aqui que a gente pode fazer, né? Essas mochilinhas aqui. Essas coisas. Isso aqui é mais pra gente interagir mesmo. Mas eu acho que... Nada demais, né? Uma lista aqui. Aqui a porta tá trancada. Tá. Vamos... Abrir aqui. Que isso? Eita, pô. Colete os artefatos pra ganhar habilidade e destruir certas paredes e objetos. Tá. Ou destruir, não. Ou passar, né? Por certas paredes e objetos. Ah, tá. Que código que a gente coloca aqui? Um, dois, três? Claro que não, né, meu filho? Ó, tem aqui, ó. 385. Vamos ver. 385. Hum... Tem um... Olha, velho. Tem uma esfera nuclear aqui. Vai destruir a escola, né? Que louco, velho. Tá, beleza. Vamos dropar essa caixa aqui. Será que a gente destrói uma certa parte de parede aqui? Não, né? Não, aqui também não. Vamos pegar o martelo. Pega aí. Deixa eu ver se a gente passa por algum lugar. Ah, legal. Ó, use o martelo pra quebrar coisas. Legal. Vamos quebrar aqui então. A gente achou aquela esfera. Ah, beleza. Ah, tá. Tem uma outra esfera nuclear aqui. Outra parte do mapa. Que provavelmente vai ser a parte de... De cima, né? Legal. Essa aqui. Ah! Ah, abriu uma passagem secreta, mano. Que da hora. Ó, a gente pega três esferas aqui, parece, né? Que é pra fazer alguma coisa. Obviamente, né? Você é burro, né? Acha a saída da sala de aula. Retorna à sala de aula e pegue um carregador, um cristal azul, né? Use o artefato pra quebrar a porta. Ou pra passar pela porta, é isso? Deixa eu ver aqui. Tem inventário, tem as coisas. Não tem não, né? Deixa eu ver aqui também. Não. Use o artefato e quebre a porta. Aqui tem umas... Uma foto de umas crianças aqui, velho. Legal. Dá pra gente combinar algum item, alguma coisa. Vamos ver ali, ó. Aqui tá o desenho, ó. Tá um cristal. Tem que encaixar ele numa parede, galera. Será que é aqui? É, eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui o que a gente faz. A gente tem que achar o lugar pra usar isso aqui, mano. Nossa, aqui provavelmente é lugar pra nós se esconder, né? Ai. Que beleza, né? Ó, eu peguei o cristal azul. O que eu não tô entendendo? Quebre a janela. Ah, quebre janelas, essas coisas. Tá, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem janela por aqui? Não tem, né? E não é aqui que eu uso o cristal, não. Ah. Que isso, a gente usou? Caraca, usei ali, mano. Quebrou tudo. Que louco. Tá, beleza. É porque eu não tava achando o botão pra quebrar... Pra quebrar... Pra quebrar aqui a parede. Mas agora a gente achou. Use o artefato para quebrar portas, né? Alguns lugares. Legal, acho que a gente pode vazar daqui, né? E essa porta sobrenatural aqui, velho. Procure-me quando o quê? O que que tava escrito? Me encontre quando... Eita, voltamos pro... Destrua-se em pumpkins. Pumpkins é o quê? É abóboras? É isso, né? É abóboras mesmo. Legal, vamos encontrar... Hum, lanterninha, hein? Que top, velho. Que isso, chave de fenda? Ah, que legal, a gente pode usar tudo ainda. Vamos destruir as abóboras aqui. Vocês perceberam o seguinte, galera. Cada vez que o professor pega o nosso personagem, a ambientação do jogo muda, tá? A ideia é essa, certo? Eita, mano, que bizarro. Vamos destruir as abóboritas aqui, né? Mas tem mais coisa aqui pra subir? Caramba, mano. Não sei pra que que vai destruir isso aqui, não, né? Mas provavelmente a gente... A gente vai liberar alguma coisa. O que é isso aqui? Aqui não libera. Tá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, tem um cristal aqui. Legal, gente. Pegou o cristal. Dá pra destruir aqui? Ou... Ou aqui, né? Não, né? Aqui não dá pra destruir. Ó, aqui acho que dá, hein? Aí, ó. Beleza. Mas vamos continuar aqui onde a gente... Ó, tem uma outra passagem pra cá também. Que isso aqui? Eita, mano. Tem umas fantasmas ali embaixo, velho. Que loucura. Vocês viram ali? Bichão aqui embaixo, velho. Belezinha, vamos... Vá pra... Pra Red Room, né? Pra Sala Vermelha. É isso? Tá, beleza. Vamos andar aqui primeiro. O que é isso aqui? Parece que é uma passagem, né? Não, não é uma passagem. Nossa, tá... Tudo escuro aqui, velho. Barulho é isso. Ah, destruímos umas paredes muito loucas aqui, velho. Que isso, mano? Peraí que a gente já vai... Beleza, destruímos ali. Dá pra gente atravessar essa parede aqui? Eita, mano. Negócio... Bagulho mais louco. Ó, pegamos mais um cristalinho. Beleza, mais um cristalzinho. E vamos dar uma explorada. Destruir mais as abobras aqui. Será que a gente tá na Sala Vermelha já? Nossa, aqui tem bastante abóbora, hein? Laboratório aqui? Será de ciências? Ai, caraca! Me pegou, velho. Que droga, mano. Que susto. Tá, beleza. Provavelmente vai mudar tudo de novo, né? Não, mas eu acho que tá ainda na... Na questão das abóboras. No tema de abóbora. Vamos fazer isso aqui. O que é isso, velho? Vamos fazer isso aqui pra gente... Tentar escapar disso. Mas pegamos outro martelo? Por quê? Vamos dropar. Vamos ver aqui. Dá pra abrir essas gavetas aqui? Não, né? Devia ter explorado um pouco mais aqui naquela hora, né? Hum... Belezinha. Hum... Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dá pra destruir alguma parede aqui? Eita. É aqui, pelo jeito, não dá pra gente destruir nenhuma parede. Então a gente vai ter que sair por cima lá igual eu saí aquela hora. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos subir pra pegar... As abobritas. Vai aqui, ó. Sobe aí. Isso, garoto. Ah, tem umas abobras ali embaixo ali também, né, mano? É aqui, ó. A mesa aqui do... Do professor. Vamos ver se dá pra gente subir aqui. Ah, tem umas caixas ali, né? Vamos pegar ela e pôr aqui de novo. Aí, isso. Esses barulhos aí, véio, esquisitos, mano. Belezinha. Pegar uma abobrita. Eu acho que a gente pode subir e fazer aquele caminho que a gente fez no turno passado. Vou fazer assim, ó. Agora aqui. É, mas aqui vocês já viram que mudou o esquema aqui, né? Já não é o mesmo de novo. Mais uma esfera aqui. Esfera de energia, parece, né, mano? Tem umas caixas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa por cima. Dá pra gente sair aqui? Opa! Quebrou uma parede, hein? Pode ser que a gente encontre... Algo interessante. Caraca. Eita, pô. Sai! Nossa, mano. Que sorte, véio. Sorte que o abobarão não viu nós. Abobarão não viu nós, hein? Olha ele lá, ó. Escondendo a esfera. Miserável. Vamos tentar não deixar ele ver nós, mano. Você é louco, véio. Negócio meio cabuloso aqui, hein? Como é que é aqui? Dá pra gente sair fora? É, agora a gente não tem mais a parada, né? Ai, que droga. Será que ele vai ver nós aqui? Vamos apagar essa lanterna aqui e ficar mais suave. Ai, meu Deus. Tá de boa. Tá. Vamos tentar avançar aqui sem ele ver. Apaga essa luz, mano. Pegar essa caixa aqui. Cadê? Liga a lanterna. Onde a gente tá? Não dá pra subir aqui, né? Tá, vamos tentar, então, ir do outro lado. Olha lá, ó. Ele tá ali, hein, mano. Tá nada, né? Ah, tá suave, então. Vamos quebrar esses trem aqui. Se a gente quebrar essas paradas tudo aqui, provavelmente a gente vai vencer o bichão. Desse lado aqui não tá, né? Ai, meu Deus. O que vai aparecer desse lado aqui, velho? Se for, a gente já vai correr pra lá, hein, mano? Ó, tem umas caixas aqui também. Que provavelmente era... Vamos pôr mais caixa ali pra gente subir. Isso. Não. Fica ali, velho. Isso, garoto. Cadê? Ah, aqui dá pra gente subir, né? Então, vamos pegar outra. Ai, meu Deus. Será que ele veio, mano? Nossa, esses barulhos é muito bizarro, velho. Vamos colocar outra caixa aqui. Ah, acho que não dá pra colocar. Vai ter que subir lá em cima com a caixa, será? Acho que não, né? Bom. Isso, garoto. Que isso, hein? Tão manjando do Paraná Oi aqui, velho. Como é que tá aqui? Vamos ver. E a gente não tem mais esfera pra jogar mais aqueles raios, tá? O que que é isso aqui, mano? Um osso aqui humano. Uma caveira humana. Ah, tem um cristal ali, ó. Vamos ver. Ele tá aqui. Será que ele tá aqui, mano? Acho que ele tá embaixo, hein? A gente vai ter que descer de uma hora ou outra. A gente vai ter que descer. A gente tem que pegar cem abóboros. E ir pra suposta sala vermelha. Nossa, mas vai demorar pra caramba, né? Tipo assim, pra achar essa cem abóbora, velho. Se pelo menos... Ó, vamos ver aqui, ó. Ah, isso. Isso que eu queria mesmo. Vamos ver se a gente abre mais caminho aqui. Pra ver se a gente tem acesso a outra sala. O medo, meu, é que a sala que a gente cair tenha acesso pro cara entrar, tá ligado? Olha lá, ó. Ai, aqui ele, caramba. Ah, não, velho. Mano, ele... É que tipo assim, ó. Ele é meio invisível, tá ligado? E aí, daí aparece só o crânio de abóbora gigante dele, mano. Tá, vamos tentar... Ser mais... Mais esperto na parada, né, mano? Tá de sacanagem. Que isso aqui, velho? É uma porta falsa, mano. Que da hora, do armário. Mas peraí, peraí. Primeiro vamos destruir essas abóboras aqui que a gente sai fora. Que isso aqui? Significa que ela tá aberta? Não, não tá, não. Ah, tava verdinho ali, ó. Porque tava iluminando pra cá. Mas a gente tem acesso àquela porta falsa ali. Então a gente consegue sair. Beleza? A gente vai pegar essas cabeças... Eita, que isso? A gente vai pegar essas cabeças de abóbora e vai dar um fora daqui por aquela porta ali mesmo. Apesar de que tem muitas cabeças de abóbora naquela parte de cima do mapa, né? No teto aqui, mano. Que isso aqui? Ah, aqui já mudou, galera, ó. Não tem mais, tá? Aquela entrada do armarinho aqui. Então foi... Pelo fato da mudança da... Do tema aqui. Tá? Cada vez que a gente morre muda o tema, então... Certamente a gente... Nossa, mas deveria deixar cheio ali, né, mano? Ó. Tomar cuidado, hein. Oi. Ó, ele tá vindo ali, ó. Eita. Caraca, será que ele atravessou? Ah, ele tá por aqui, galera. Vamos ficar ligeiro aqui, velho. Deixa eu não rodar. O problema é essa luz verde aí que tá pegando a gente, hein. Vamos deixar ela virar? Que a gente sai fora dela. Ai, aqui a gente não tem acesso. Esconde. Ai, será que ele viu, mano? Caraca, que sorte, velho. Nossa, você é louco. Que tenso, velho. Vamos apagar essa luz aqui. Eu tô moscando com a lanterna cinza aqui. Ele tá aqui, hein, mano. O maior espertão aqui querendo pegar a gente. Tem uma porta na direita aqui, eu nem vi. O problema é se ele vier dela agora, né. E cadê o martelo? Eu acho que eu joguei o martelo no chão. Eu acabei fazendo cagada aqui, velho. Ah, pelo jeito dá pra gente teleportar ali, galera. Mas eu acho... Não sei, né. Ah, se a gente segurar, a gente teleporta. Eita, ele entrou numa porta falsa. Caraca, ele entrou numa porta falsa. Tá, será que a gente acha a senha daqui? Meu Deus. Caraca, eu preciso muito pegar o martelo, velho. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tem um armário aqui que eu acho que tem um martelo aqui. Isso, mano. A gente precisa pegar. Pode ficar sem o martelo ou não. Legal. Aquela porta lá que ele entrou, hein, velho. Tô curioso, hein. Como que ele conseguiu entrar naquela porta? Tá, legal. Ó, vamos... Construir essas abóboras. Que a gente... O que é isso? Pegou? Eu acho que não, né. Maravilha. Vamos... Tem uma outra abóbora pra pegar ali. Eu não peguei, né. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Caraca. Que da hora. Tem uma passagem aqui, mano. Vamos continuar. Vamos ver onde essa passagem dá. Vamos... Eu não sei, né. Não sei se eu continuo por aqui, pelo corredor. Apesar de que a gente vai ficar muito exposto ali, né. Será que a gente voltou na biblioteca onde a gente tava? Ah, parece que sim, hein, galera. Vamos tirar essas caixas daqui. Qualquer coisa, a gente sai correndo pra cá, velho. Sai vazado pra cá, hein. Pode vacilar, não. E aí, como é que tá? Será, hein? Será que ele tá aqui? Uma porta branca aqui. Tá falando que ela... Tá falando que ela tá trancada, pô. Será que ele vai vir aqui? Acho que não, né. Bom, eu acho que não. Vamos continuar. Ele tá do outro lado da porta ali. Por isso que tá... Tá essa tensão cabulosa. Ah... Parece que tem abóbora ali em cima também. Provavelmente a gente... Vai conseguir ter acesso ali empilhando algumas caixas. A gente consegue subir lá. Como que tá aqui? O que que é isso? Ó, tem uma parede aqui, hein. Eita, porra. Caraca, mano. É tanto lugar pra gente ir... Que a gente acaba não focando nem em um nem em outro. Ah, eu só quero destruir a abóbora, tá ligado? Tem um bolo aqui, mano. Que isso? Mas por que um bolo aqui, velho? Tá de sacanagem comigo, né? Esse jogo só pode estar de brincadeira. Cadê? Tem alguma passagem pra gente ir aqui? Deixa eu agachar aqui. Por cima não tem. Aqui também não. Hum, belezinha. Vamos continuar destruindo as abóboras. Deixa eu ver aqui. As abroba. Tem mais abroba aí? O que é isso aqui, mano? Tá. Legal. Tem mais aqui, ó. Imagina ele encurralar a gente nesses lugares apertados aqui, mano. Que bagulho sinistro. E a gente tava bem naquela... Caraca, eu acho que ele tá muito perto. Tá até embaçando aqui, ó. Aqui tá. Ele tá perto aqui? Tá, ele tava em cima, galera. Se a gente quebrar a parede aqui, a gente passa. O problema é se a gente quebrar a parede. Ele estiver bem aqui, ó. Acho que ele tá bem em cima aqui. Ó, abriu uma porta. Beleza. Acho que a gente pode... Vamos por aqui, ó. A gente quebra essa... Cadê? Dá pra quebrar mais alguma coisa? Pode estar aqui. Sorte, hein, que ele não viu nós aqui, hein, mano. Tem uma escada aqui. Vamos subir. Ai, meu Deus. Onde será que tá esse lazarento? A gente vai atravessar do outro lado aqui. Onde ele tá, viu? Então a gente tem que tomar cuidado. Bom, não sei se eu fiz uma boa escolha caindo aqui, não. Mas é o que tá tendo pra hoje. Ah, tem uma lanterna ali pra gente pegar. Não vou pegar não, porque eu já tô com uma lanterna. E, nossa, eu quero muito achar essa sem abóbora. A sem abroba. A sem abrobinha. Pra nós acabar com isso. Aqui foi da onde eu vim, não foi? A gente continuou na esquerda ali. É, foi da onde eu vim que eu tinha marcado ali. Mas a gente pode subir aqui. Inclusive, ó. Pegar mais um... Pegar mais umas caixas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que isso, mano? Dá pra gente subir aqui, ó. Vamos empilhar a caixa aqui. Vamos empilhar caixas. Empilhando caixas. Pera aí. Tem mais abrobinha aqui. Tem mais outras ali. Tá, beleza. Vamos empilhar. Tá, não tem mais nada aqui não, né? Vamos empilhar mais, ó. Pega aqui. Aqui a gente tem acesso a outra parte lá, tá? Acho que é bom eu arrumar essa outra. Pera aí, deixa eu pegar ela. Pera aí, minha filha. Vamos lá. Isso. Não ficou bom do bom, não, mas... Tá. Caraca, é difícil, hein? Não, para. Pela isso. Ai, mano. Ai, mano. Sobe, mano. Ah, ele me pegou mesmo no alto ali, velho. Pumpkin Hunter. Caçador de abóbora. Nossa, que droga, né, mano? Caraca, velho. Ele pegou bem no alto ali no armário mesmo. O que é isso aqui? Dá para a gente abrir? Não, não dá nem para a gente abrir. Ah, galera. Que droga, hein? Tem mais caixa aqui? Essas caixas aqui é bom para a gente subir em algum lugar aqui da... Olha aqui, ó. Tem muita aqui, ó. Não, não dropa não. Pega aí. Isso, garotinho. Isso, olha. Eu nem tinha visto isso daqui. Eu estava iluminando. Legal. O que tem aqui? Tem algum martelo aqui? Ó, uma lâmpada aqui. Vamos pegar, né? Que, pelo que parece, toda vez que a gente morre, ele acha nós, ó. O que é isso aqui, mano? Ah, já é outro... Outra ambientação, já, hein? Não vou vacilar, não. Caraca, quando eu caí aqui sem querer, velho. O que é isso aqui? Pegaram uma nota. Tá. Ela não tem inventário, parece, né, mano? Ela não tem inventário, não. A gente vira um buraco aqui. Dando uma passadinha. Vamos pegar aí, mano. Tá, ó. Aqui não tem nada. Eita, ele vai ver nós. Sobe, mano. Ah, ele pegou. Ah, que mentira, velho. Caraca, eu quebrei a parede que tava separando nós ali. O negócio ficou pior, pô. Mudou de novo o cenário, hein, galera. Ai, meu Deus. Opa! Pegamos uma coisa interessante agora, hein, mano. Um alicate de... Corte. Um alicate gigante de corte, né? Bom, vamos aproveitar, né? Já tem duas lanternas ali. Acho que dá pra gente aproveitar esse alicate agora, hein? Se a gente passar, provavelmente a gente vai morrer. Ah, esse aqui é aquele primeiro cenário que a gente tinha subido aqui. É isso mesmo. É o primeirinho. Vou tentar quebrar o cano ali, mas... Não deu muito certo. Hum, beleza. Mais uma caveiroide ali. Vamos ver se a gente... Achamos alguma coisa interessante. Pelo que parece... Aqui é na mesma sala, ó. Essa sala aqui é a mesma que a gente tava, não é? É, não é não. É o corredor aqui. Em nenhum momento ele pegou a gente no corredor, né, mano? Acho que a gente pode... Meio que... Ser um tanto quanto mais corajoso. Opa! Olha lá, mano. Parece ele, né? Mas não é, não. Como que tá aqui? Ele tá aqui, será? Eita, que bosta! Ah, mano. Mano, tem muitas passagens. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir ali, ó. Onde que a gente tem que ir. Eu acho que a gente tem que ir ali. Opa! Um extintor aqui. Outro extintor. Acho que a gente tem que ir ali só quando a gente... Pegar todas as cabeças de abóbora, né, não? Mas enfim, vamos tentar, né? Vamos ver. Acha a chave. Cheque a sala de inglês. Tá. Vamos checar a sala de inglês. Pior que a gente não tem nenhum mapa aqui, né? Nada, né? O que é isso aqui que tá escrito aqui? Vixe, que doideira, velho. Dá pra... Aqui não virou nada. Tá. Acho que a gente pode continuar. Aqui, ó. Vamos continuar. Vamos fazer o caminho de volta. Eita. Tá diferente isso aqui agora, hein? Isso aqui é a biblioteca. Isso aqui é a biblioteca. Isso aqui é a biblioteca, ele me pega aqui toda hora, né? Caramba, gente. Tá destruindo bastante abóbora agora, hein, galera? Já foi metade ali, hein? Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. Legal. Dá pra gente subir? Acho que não, né? Não dá pra gente subir. Bom, passagem por cima ali não tem. Então, a não ser que, né? Não, a gente conseguiu uma passagem por cima aqui agora, hein, mano? Eita. Tá, vamos pegar a caixa aqui. Dá pra pegar uma caixa aqui, então? Não dá pra levar ela lá pra cima, né? É, não dá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos continuar... Eita, não pega aí. Continuar aqui de onde a gente estava. E fazer o caminho. Acho que por aqui é bom a gente entrar dentro da parede, que ele não vê. Por aqui a gente já vê, hein? Tá tudo aberto ali, os armários. O que é isso aqui? Ah, legal. Eu só queria destruir essas cabeças de albóvora tudo, mano, pra ver o que que dava. Isso é interessante, né? Ai, caramba. Ele entrou, velho. Nossa, que sorte, mano. Sorte que tem essa saída desse estranho tudo aqui. Tá, velho. Ele entrou por ali, ó. Eita, tudo deu pano estranho aqui sem querer, velho. Ai, que droga. Eu perdi o martelo, velho. Tô escutando uma criança chorando, velho. Cara, cadê o martelo? Não. Caramba, dropei o martelo sem querer, velho. Ah, dá pra gente pular em cima das abobras. Pelo menos a gente tá destruindo então, hein? Só queria achar o martelo também, pra ficar bom, hein? Ai, caraca. Achei, velho. Mano, tipo assim, não tem nenhum aviso, tá ligado? A trilha sonora do jogo, ela não aumenta. Não faz nada, mano. Entendeu? É muito, muito cabuloso. Mas é muito interessante esse jogo aqui. Muito mesmo. Até recuperar todas essas abobras agora. Ai, galera. Então é isso, né, mano? Esse aqui é Gravewood Hike, tá? O jogo vai ser... Ele promete ser lançado em 2021, né? A promessa é lançar o game em 2021, mas a gente tá aqui acessando a alfa, a segunda alfa do jogo, né? Mas é muito interessante, muito legal. Lembra muito aquele jogo Hello Neighbor, sabe? Hello Neighbor. Olá, vizinho. Muito legal. A gente tem que esconder aqui, sair, lutar pra sobreviver e chegar num... Num objetivo sem ser visto. Eu queria muito ver, pelo menos... A questão de pegar todas as abóboras. Isso é bem legal. Provavelmente a gente, sei lá, né? Destruiria o cara, né? Ou alguma coisa desse tipo. Então é isso, jovens. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, mano? Se gostou, vocês estão ligados. É, vou ter que dropar uma lampraninha aqui. Aqui não vai também. Caraca, não tá em nenhum lugar nenhum. E o mapa aqui nem tá... Isso, garoto. O mapa aqui não tava nem encaixando. Galerinha, então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. É, provavelmente quando o jogo lançar, lógico, né? Eu vou ver se eu trago gameplay pra vocês. Achei bem legal. Bem interessante. Cada vez que a gente morre, o cenário muda. Tudo muda ao nosso redor. Vocês viram que as abobras mudam tudo de lugar. As coisas mudam tudo, né, mano? Mas é muito legal, tá? Então é isso. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou.